A gente quer só se divertir. Ter um momento em família, aproximarmos mais, juntar a natureza e conhecer lugares novos. Não existe carro melhor, mais confortável, preparado para a estrada. Há 30 anos que a gente se falava, Lília, estou chegando em Londrina, vamos se encontrar e tal? Aí encontrei ela e falou, vamos lá para Maringá, para uma expedição lá da Mitsubishi. Aí eu falei assim, vamos, né? Estamos indo. É uma expectativa muito boa, né? Porque eu gosto muito de fazer, né? Entrei nessa para me divertir. Estamos no fã. Fã é para divertir, né? É para me divertir. Maringá é um centro conhecido do agronegócio. As estradas são muito bem cuidadas, então dá muito prazer de andar por aqui. Estamos numa região de produtores de uva muito importante. A gente não podia deixar de fora um PC de manejo da uva na fase que ela está do crescimento. Super bacana. A gente colocou também num trecho muito bacana, uma homenagem à Letap. Eles vão andar de bike, mas não é a bike que é o foco. Então a equipe vai montar como se fosse um veículo de filmagem e eles têm que nos entregar uma filmagem desde o começo até o final dessa ciclovia. E vários PCs onde a bandeira está lá dentro do curso d'água. Ele vai ter que sair do carro e ficar andando pelo rio até chegar na bandeira. Uma prova super legal, cheia de história. É sempre uma experiência incrível. É muito bom estar nesse evento. Já trouxe meus filhos, já trouxe sobrinhos, já trouxe amigos. É uma recepção muito bacana. O grau de segurança também, a gente se sente seguro apesar dos desafios. Participei de várias provas da Mixubishi. Parabéns aí para os organizadores. Essa aí estava excelente. Só temos a agradecer. É um lugar maravilhoso, lindo. O Rally do 20 foi muito legal. A gente acabou de terminar. Com certeza a gente não ganhou pódio porque a gente se perdeu. Mas essa foi a minha parte favorita. Mas deu para fazer duas cachoeiras. Deu para fazer um rapel, inclusive. Foi demais. Esse é um programa perfeito para a família, principalmente para os pequenos. A família é um grande time e no Rally a gente põe isso em prática. E ainda a gente tem muito contato com a natureza, com atividades culturais. Vale muito a pena pegar a família e fazer um Rally. Olha, ganhei medalha e achei esse besouro. De todas as que a gente participou, essa foi a mais casca grossa, vamos dizer assim. Foi muito legal. As etapas do outdoor, elas têm atividades para todo mundo. Você monta a sua estratégia, cada equipe acaba tendo alguma coisa que é mais forte. Se é mais forte nas tarefas ou mais forte nas aventuras. Eles sempre conseguem se colocar e fazer uma prova muito interessante. Todo mundo tem chance de subir no pódio e ganhar uma medalha. Incluindo, né? Incluindo todo mundo. Desde criancinha pequenininha, cachorro, veinho. É nóis na fita. Eles fazem a prova pensando num todo, né? Os obstáculos e as provas são para todos. Então dá para a gente curtir e dar muita risada durante a prova. Legal. A gente chega, o pessoal vem cumprimentar. Chama a gente pelo nome, né? Vai criando um vínculo, um laço. Se torna uma corrente de amigos. É irretocável. É um trabalho muito bacana mesmo. Recomendadíssimo. Quem tiver Mitsubishi... A gente vai cumprimentar. Transcrição e Legendas Pedro Negri